A gente fala da região central do estado de Rondônia e a notícia hoje não é nada agradável. Presos, eles cavaram um túnel em Cacoal, no presídio, e fugiram. Pelo menos 14 apenados fugiram. O fato aconteceu em uma cela que fica próximo ao muro no presídio de Cacoal. No momento da fuga, 12 policiais trabalhavam no local. A delegacia, ou seja, o presídio, está sendo investigado pela polícia militar para ver o que realmente aconteceu. Após as buscas, foram capturados, recapturados, sete apenados. Então a polícia está ainda trabalhando, estão sendo procurados sobre essa informação na região de Cacoal. Um fato que aconteceu na madrugada desta quarta-feira.